Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Bel Souza, eu sou professora da Escola de Dança da Universidade Federal da Bahia. Estou aqui com meus colegas hoje para uma roda de conversa, na verdade. Nós estamos com essa proposta de assumir um outro formato, que não seja aquele formato tão formal, na mesa, onde cada um fala e depois a gente tem espaço para discussão. Nós estamos assumindo esse outro lugar, de pessoas que estão em casa, de pessoas que estão confinadas, que estão em isolamento social, mas que estão procurando outras formas de interagir. A gente acha que essa forma de conversar, ela também está muito mais afinada com esse congresso, que é um congresso que nós quatro gostaríamos de saudar, de agradecer esse espaço. O congresso virtual da UPA é um espaço muito importante de resistência e de existência, e sobretudo de vida, porque produzir conhecimento é produzir vida. Então, a gente agradece muito esse espaço. Eu sou coordenadora do colegiado, da licenciatura em dança EAD. Estou aqui hoje com meus colegas queridos, professor doutor Lucas Valentim, professor doutor Thiago Assis, professora doutora Mirella Nisi, todos membros do núcleo docente estruturante da licenciatura em dança EAD. E a gente hoje vai conversar um pouco sobre a produção de conhecimento nesse contexto da educação à distância, nesse contexto da dança, enquanto um curso de educação à distância. Vou passar a palavra para os meus colegas se apresentarem, e aí a gente segue para a nossa discussão nesse formato de roda de conversa. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está nos assistindo agora aqui no Congresso da UFBA. Eu sou o professor Thiago Assis, da Escola de Dança da UFBA. Já fui aí apresentado pela minha colega, a professora Bel Sousa. Para todas e todos e todos aqueles que não conseguem me ver, eu sou um homem negro, de cabelo cacheado, pouca barba, pouco bigode. Estou vestindo uma camisa azul marinho, com listas brancas, e atrás de mim tem uma estante com livros. Queria também, como fez a minha colega, a professora Bel, saudar a iniciativa desse Congresso UFBA, mais uma vez, como essa iniciativa de resistência nesse tempo tão difícil da pandemia que a gente tem atravessado, mostrando a potência da universidade pública e seu vigor no que se refere à produção de conhecimento. Então, é sempre com muita felicidade que a gente se encontra nesses espaços, sobretudo quando assumidamente esse espaço é um espaço de conversa, de partilha, como é o que a gente está se propondo a fazer aqui hoje. Então, muito obrigado, gostaria de saudar minha colega Mirella, meu colega Lucas também, e vamos conversando. Então, bom dia a todos, a todas, a todes. Boa tarde, boa noite, boa madrugada. A gente não sabe em que momento você vai estar assistindo, acessando essa conversa, mas que seja, apesar da distância, que a gente se possibilite esse encontro, né, e essa troca. Meu nome é Lucas Valentim, eu sou professor daqui da Escola de Dança, também da UFBA, também sou membro do, como o Bel já me apresentou, sou membro do Núcleo Docente Estruturante do curso EAD, e sou professor desde a fundação do curso, então, tenho acompanhado todo o processo até aqui. Então, me sinto muito feliz de poder ter participado da história da formação dessa primeira turma que está se consolidando agora, nesse momento, já que a gente está finalizando esse ciclo dessa primeira turma que se forma por esse curso EAD. Então, também, como o Tiago já fez, eu gostaria de me apresentar, se alguém que nos assiste não puder me ver, eu sou um homem branco, de pele branca, com uma barba grande, fechada, um pouco calvo, estou com uma camisa azul de flores, e atrás de mim tem uma parede branca. Eu gostaria de saudar também a professora Mirella, minha colega de trabalho, o professor Tiago também, meu colega de trabalho, meu companheiro de grupo de pesquisa, e a professora Bel, como minha coordenadora nesse momento, a professora Mirella como nossa vice-coordenadora também do colegiado. Então, muito obrigado pelo convite de fazer parte dessa mesa e de poder trocar mais uma vez nessa conversa com vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu sou Mirella Mize, professora da Escola de Dança, vice-coordenadora do Licenciatura EAD. Hoje nós estamos aqui para discutir coisas tão interessantes sobre a produção de conhecimento no nosso ensino à distância. E eu quero parabenizar a iniciativa da nossa coordenadora, Bel Souza, por essa iniciativa tão bacana. Quero saudar meus colegas, Lucas Valentim e Tiago Assis e Bel Souza. Estamos aqui nessa conversa informal hoje e vamos seguir conversando e trazendo algum encontro possível dentro dessa saudade que a gente vive dos tempos presenciais, dos tempos que a gente podia olhar os outros nos olhos, porque agora a gente não pode, mas de qualquer maneira a gente está aqui para procurar minimizar essa falta de presença. Estamos presentes virtualmente. Obrigada, Lucas, obrigada, Mirella, obrigada, Tiago. É muito importante que Lucas e Tiago trouxeram, que é a questão da acessibilidade. O conhecimento tem que ser acessível para todos. Então, eu sou uma mulher de pele clara, eu estou de rabo de cavalo, estou com o cabelo preso no rabo de cavalo, estou usando uma blusa rosa, brincos nas orelhas e estou sentada na frente de uma parede branca. Acho que é muito importante nós trazermos todos aqueles que se interessam pelo conhecimento. Eu acho também muito importante, eu acabei não fazendo e vou fazer agora a minha apresentação para aquelas pessoas que não estão me vindo. Eu sou uma mulher branca, eu tenho cabelo longo, metade branco, metade preto, uso óculos, estou sentada, ao fundo tem uma planta, uma parede branca e uma planta. Então, assim, para a gente começar a conversa, eu vou só contextualizar um pouco a ideia dessa mesa. A mesa, ela vem para falar um pouco sobre as nossas conquistas e os desafios que a gente tem encontrado na produção de conhecimento em dança, no âmbito da licenciatura EAD, muito especificamente com a nossa produção bibliográfica. O curso, ele tem esse diferencial, que é uma produção bibliográfica bem extensa. Nós temos 31 publicações, então são 31 livros didáticos, todos registrados com os devidos registros na Biblioteca Nacional, enfim. Alguns ainda no pré-lo, mas já sendo finalizados. E essa produção tão extensa, tão rica, ela tem implicações bem interessantes no campo. Então, a ideia hoje é a gente falar um pouco da nossa experiência, enquanto autores desses livros, enquanto membros da gestão do curso também, enquanto profissionais de dança, ser pesquisadores em dança, trazendo um panorama geral do que está sendo produzido no curso, quais são os maiores desafios que a gente está encontrando e as nossas conquistas. Então, eu acho que essa pode ser um início aqui da nossa conversa, a gente falar um pouco da nossa experiência como autores dos livros. O que foi diferente para a gente de escrever esses livros? O que é diferente escrevendo livros para o EAD? Acho que coloco essa questão aí na mesa para a gente começar a conversar um pouco. E livros de dança para o EAD, que eu acho que é mais interessante da gente pensar também. Como pensar a dança que tantas vezes é compreendida no contato, no encontro, na relação de um corpo com outro corpo, e como pensar essas pedagogias em dança, no contexto de educação à distância. Então, só para marcar isso, porque eu acho que é importante a gente refletir que não se trata de qualquer tipo de produção de conhecimento, mas de uma produção de conhecimento em arte, e mais especificamente em dança, o que para a gente já é um grande desafio pensar esse curso nesse formato. Eu gostaria de acrescentar que por conta da pandemia, o nosso ensino à distância, ele também sofreu modificações estruturais, porque, embora seja um curso à distância, nós temos sempre os encontros presenciais, o acompanhamento dos doutores nos polos, e, com a pandemia, esses encontros presenciais, eles também foram retirados, então, a gente funcionou completamente virtualmente. Então, isso fez também uma diferença na nossa condução das atividades nesse semestre letivo suplementar, que não, que o ensino à distância não entrou nesse formato do SLS, mas, de toda forma, embora tenha seguido o esquema do semestre 2020, ponto 1, 2020, ponto 2, mas mudou a forma de estruturação do andamento do processo de ensino-aprendizagem. Esse formato à distância, ele sempre vai ter, né, uma... ele sempre vai influenciar muito na forma da gente escrever, né, então, assim, estudo que Mirella traz, né, que a pandemia está aí possibilitando esse contato direto com os estudantes, tudo agora é mediado por essa estrutura digital, né, isso tem um impacto muito grande na forma da gente escrever, né, é uma escrita acadêmica, mas é uma escrita acadêmica que tem que ser feita de uma outra forma, numa outra linguagem, né, a gente tem procurado torná-la o mais acessível possível para quem está lendo, porque a ideia é que os nossos livros, eles não sejam só para nós, não sejam só para o licenciatura em dança, é a B, mas que sejam uma devolutiva da universidade, né, uma devolutiva no sentido de disponibilizar para a sociedade como um todo, todo conhecimento que a gente está produzindo na escola de dança, né, já que todos os autores são professores da escola de dança, estão tratando assuntos específicos do campo, então a ideia é que a gente traga de volta com essa produção, esse conhecimento que está sendo produzido na escola. Tiago tinha conversado com a gente, né, Tiago, sobre essa diferença de escrita, acho que ia ser legal se pudesse compartilhar aqui, a gente estava nos bastidores conversando. É, sim, a pergunta que, na verdade, a provocação que você traz para a mesa, ela é super importante, ela me faz pensar que nós somos autores, que ao mesmo tempo somos os professores, que também somos os artistas, as pessoas, os pesquisadores, então há uma tessitura própria da nossa existência que se encontra aí, né, no momento em que a gente para para pensar nessa questão que você coloca, porque, para mim, me perceber e conseguir compreender que tipo de acionamentos próprios essa escrita dos livros didáticos do EAD me provoca, né, me promovem em mim, eu fico muito me perguntando, pensando na ideia do ser professor do EAD, que para mim veio o anterior a ser o autor de livros do EAD, né, nesse sentido, porque primeiro veio o convite para poder pensar em um curso EAD em dança e naquele momento já vinha aquela grande questão como será que é possível um curso de EAD de dança, né, sendo nós, né, mas falando especificamente de mim, um corpo que dança a partir de uma referência toda da presença física, do contato, do estar com o outro, como é esse lugar desse curso, né, então, antes de me descobrir autor e aí falando muito nessa perspectiva, né, dessa carga auto-formativa que a sua própria pergunta me traz, né, eu fui me descobrindo esse professor do EAD na compreensão própria do que é o curso de EAD, o curso de licenciatura em dança na modalidade EAD, né, que é um curso que ele não tem a intenção de ensinar a dançar, mas é, a proposição central dele é possibilitar pensar a dança no contexto artístico, pedagógico, contando com as experiências que esses estudantes já têm com dança, o que também, de todo modo, promove a própria expansão da ideia de experiência em dança, porque a experiência em dança passa a ser, nesse sentido, nessa compreensão, uma categoria em expansão, ou seja, ela está sempre cabendo novos modos de olhar para essa própria experiência em dança, porque qualquer tentativa de definir a experiência em dança deixa, do lado de fora, uma infinitude de experiências em dança. Então, esses entendimentos todos foram super importantes para me colocar no exercício da escrita dos livros, porque aí eu comecei a entender que havia uma necessidade própria desses livros também ter um compromisso imediato com essas muitas experiências em dança com as quais ela iria se, eles, esses textos, se encontrariam, e se encontram, e se encontrarão. Então, falar sobre isso é super importante, eu vejo que o Lucas quer comentar também um pouco sobre isso, acho que é interessante nesse sentido. A sua fala, ela me remete a uma questão que tem muito a ver com a pergunta de Bel, quando o Bel instiga a gente a pensar sobre os desafios de pensar essa construção bibliográfica para um contexto de um curso de dança EAD, é importante a gente pensar que esse material bibliográfico ele é também um material didático então ele tem uma qualidade específica na sua produção que não é só não é só no sentido de ser pouca coisa mas não é apenas um livro com apresentação de conteúdos ele é um livro que deve em seu bojo trazer proposições pedagógicas também e acho que isso provoca um grande diferencial na forma como a gente vai escrevendo e tecendo o livro porque a gente precisa reconhecer que contexto é esse para quem a gente está falando como a gente vai falar então quando a gente pensa que a gente vai estar tratando com estudantes que estão em geral em cidades do interior que já vem produzindo danças em seus contextos e que resolvem nesse momento fazer um curso de licenciatura nesse formato então a gente precisa pensar que contexto é esse para entender como é que eu vou conversar com essas pessoas então quando a gente testa a escrita desse livro e aí eu queria apontar um exemplo muito prático assim para quem está escutando a gente poder acessar essa informação como eu estou tentando construir tem um livro que a gente organizou juntos eu e Tiago que é o livro dos seminários interdisciplinares que é um componente específico da EAD que ele acompanha os estudantes durante cinco semestres ou seja esse componente ele tem uma função mais do que apresentar conteúdos específicos o objetivo dele é tornar possível um diálogo entre os conhecimentos dos outros componentes interligar os conhecimentos entre os componentes por isso os seminários interdisciplinares então quando eu e Tiago a gente escreve esse livro a gente pensa primeiro na qualidade que esse livro tem então a gente não teria um livro apresentando conteúdos mas discutindo a própria perspectiva do que é seminário do que é interdisciplinariedade e do que seria pensar um seminário em dança então a gente promove um diálogo entre eu e Tiago que somos os autores e a gente se volta para essa plataforma para o entendimento dessa plataforma virtual que a gente tem usado nas aulas a distâncias e cria um dispositivo no livro que a gente chama de Zap Boom para dar conta dessas trocas de mensagem entre eu e Tiago debatendo esses assuntos esse dispositivo que a gente usa no livro que são Zap Booms eles reverberam na estrutura do Moodle que é a plataforma onde os estudantes trabalham então isso vira na verdade um espaço de interação entre os estudantes onde eles também vão trocar agora suas mensagens através do Zap Boom e aí isso virou um movimento super interessante que tomou uma proporção muito maior até do que a gente pensou que tomaria porque de fato os espaços de diálogo mais efervescentes desses semestres se davam dentro desse espaço dos seminários interdisciplinares no espaço do Zap Boom então para a gente pensar como é que uma proposição pedagógica que vem tecida dentro da estrutura da escrita do livro reverbera na própria proposição que vai ser desenvolvida enquanto metodologia de ensino é importante isso que você traz pensando nessa ideia também que eu comecei a falar dessa bricolagem dessas nossas muitas experiências no mundo como pessoa artista professor autor autora enfim porque a ideia do Zap Boom que se torna o ponto nuclear daquele livro na perspectiva de gerar um texto com uma qualidade de um que assumisse um diálogo como sua materialidade central no sentido dessas trocas de mensagens possibilitando inclusive que o próprio estudante também entrasse nessa ideia e trouxesse o Zap Boom também como forma dele comunicar essa experiência dele em dança e como ele está entendendo aqueles conteúdos todos e aquelas reflexões mas também a assunção do nosso próprio contexto porque no momento a gente começa a conversar sobre o livro pelo aplicativo de mensagem instantânea e a gente começa a entender que a gente estava já fazendo uma conversa muito profunda sobre o livro a partir daquele do aplicativo de conversas instantâneas então por que não fazer do livro também esse lugar onde agora a gente está inicialmente construindo esse conhecimento então essa a assunção desse lugar também costura isso que a gente estava falando desse artista que é o professor que é a pessoa que é o autor e que está tudo tão imbricado isso é muito interessante no sentido também de que essa interatividade se dá já no momento da construção bibliográfica os dois autores autores os colegas Lucas e Tiago eles já começam a trabalhar interativamente e vai trazendo essa interatividade levando essa interatividade para os alunos e entre esse processo de ensino aprendizagem horizontal no diálogo constante isso é uma coisa muito bacana uma característica que eu vejo muito e foi muito legal vocês trazerem esse exemplo dos seminários interdisciplinares que é uma característica que eu vejo muito na produção bibliográfica do curso que é de trazer múltiplas experiências na leitura é uma leitura que ela vai dar margem a diversos tipos de ação diversos tipos de experiência diversos diversos tipos de ação a partir daquele conteúdo e muitas vezes usufruir do conteúdo para que haja uma fruição nesse conteúdo é preciso passar por experiências diferentes da leitura pura e simples a gente tem muita atividade isso é uma coisa muito marcante acho da produção bibliográfica da licenciatura e da ANCAD a gente tem muita descrição de atividade prática no livro muitas atividades de criação muitas atividades de experimentação vou falar agora eu como autora eu escrevi os livros de cinesiologia então a preocupação minha e da Cláudia Cláudia Alhari que eu chamei para escrever o segundo livro comigo a nossa preocupação era que o estudante tivesse um entendimento no corpo daquelas estruturas e como é que a gente vai dar esse entendimento como é que a gente vai ajudar porque a gente não dá o entendimento nenhum nós professores ajudamos o aluno a construir suas próprias compreensões como é que a gente vai ajudar essas compreensões sem poder estar perto sem poder pegar no aluno sem poder mostrar a estrutura então o que a gente achou um caminho que a gente encontrou foi de trazer muitas atividades práticas ao longo do livro para que os nossos estudantes fossem também descobrindo seus próprios caminhos e aí é uma coisa que eu vejo assim nesse lugar de coordenadora que acompanha um pouco o trabalho de todos os professores é uma coisa que eu vejo que não fica circunscrita realmente no livro não fica circunscrita no livro ela se expande para esses outros ambientes de interação com os estudantes acho que essa é uma conquista bem bacana dessa produção toda que a gente fez tem um primeiro livro do EAD que logo quando a gente começou o curso eu ainda não estava vinculado institucionalmente à UFBA pertencer a uma outra instituição mas vim como colaborador naquele momento e fiz um primeiro livro juntamente com o Lucas e é muito interessante esse caminho que a gente foi descobrindo de fazer os livros do EAD promovendo também possibilitando na verdade acionamentos de experiências concretas que o estudante pudesse olhar e pudesse reconhecer aquelas experiências em seus diferentes contextos e isso não só na perspectiva de componentes curriculares mais ligados à experiência sinestésica essa experiência do corpo e movimento mas como esse primeiro livro que a gente escreveu chama-se Referenciais Conceituais para a Pedagogia da Dança onde o grande objeto desse livro é uma primeira investigação da cultura escolar e de entender as bases legais para o ensino da dança e de discutir a própria ideia de aprendizagem em dança e como a gente foi mesmo com esses conteúdos que tem uma tinta predominantemente mais teóricos a gente também foi encontrando formas de acionar sugestões de atividades e possibilidades que permitissem ao corpo nos seus diferentes contextos porque isso é sempre importante da gente pensar como é que isso é desenvolvido nos diferentes contextos pudesse se encontrar com essas experiências concretas pelo chão das escolas de seus municípios de suas cidades espaços em que os estudantes já interagiam de algum modo seja como proponentes de ações ou como como egressos de escolas públicas municipais estaduais desses contextos tem algumas questões específicas desse momento que a gente está vivendo agora de pandemia que todos nós e todas nós que nos vimos nesse lugar de ter que começar a dar aula nessas plataformas virtuais tivemos que começar a pensar de alguma forma a gente no curso de AD já vinha pensando e já vinha refletindo sobre algumas dessas questões mas antes é preciso só marcar que há uma diferença estruturante entre o que a gente viveu nesse momento de pandemia no ensino remoto e um curso que é pensado como é AD porque um curso que é pensado como é AD ele tem todo esse acompanhamento pedagógico e toda essa estrutura que foi construída junto com o curso junto com o projeto pedagógico do curso e no entendimento dos professores e das professoras para dar conta inclusive com a estrutura que Mirella já começou já comentou de tutores nas cidades de polos que vão dar conta de auxiliar esses estudantes e essas estudantes em seus contextos então tem toda estrutura preparada para isso que é diferente do que a gente viveu no ensino remoto entretanto algumas coisas a gente pode fazer um paralelo como por exemplo essa adaptação das metodologias de ensino que a gente vinha acostumados e acostumadas a trabalhar nas nossas aulas presenciais no sentido de pensar como estar junto na virtualidade como possibilitar o encontro na virtualidade então isso era uma coisa que a gente veio pensando desde lá do início do curso e que eu acho que isso é determinante para a gente pensar também essas estruturas escritas desses livros porque desde a proposição do livro quando a gente vem pensando essas metodologias essas proposições de atividades práticas de conversas diretamente com quem está lendo a gente porque diversas vezes a gente vê nos textos nos livros uma conversa mesmo com o leitor com a leitora você estudante você que está vivendo esse momento tem uma conversa direta uma interlocução direta não é distanciado então desde essa proposição já é pensando também como trazer esse estudante ou trazer essa estudante para uma proximidade dentro dessa distância e dessa virtualidade então quando a gente e aí uma outra coisa que reforça isso foi que um outro jeito da gente se reconhecer juntos e juntas foi possibilitando essas escritas desses livros compartilhadas então na medida em que eu e Tiago a gente se encontrava para escrever um livro Bel se encontrava com Cláudia Lenira se encontrava com Mirella eu me encontrava depois com Rita então a gente ia cruzando informações pesquisas distintas jeitos de pensar o mundo distintos na construção de uma tecidura comum no sentido de pensar complementariedade no sentido de pensar de senso no sentido de pensar perspectivas diferentes de entendimento sobre aquilo tudo isso pensando nessa rede e uma rede que se amplia depois para a gente pensar uma rede que é uma rede construída uma rede de conhecimento de interlocução mas que se amplia para a gente pensar a própria rede virtual como é que a gente vai tecendo e aí a gente foi percebendo diferentes formas a necessidade de gravar junto com o enunciado do livro gravar um vídeo que desse conta de tirar a dúvida ou de explicar um pouco melhor aquele enunciado para aquele estudante ou aquela estudante acessar de uma forma melhor ou levar aquela discussão e aquela dúvida para o fórum dentro da plataforma do Mudo para poder a gente entender juntos com a turma como construir uma possibilidade de encontro e de diálogo nesses horários diferentes nesses momentos diferentes de vida então acho que isso também é uma questão que determina essa escrita e essa produção desses livros na EAD porque a grande maioria deles foram escritos em coautoria e pensar coautoria é pensar justamente esse lugar dessa rede de um lugar que o conhecimento ele não é unilateral e nem é completo ele está sempre no estado de inacabamento e de incompletude Algumas dessas questões que você trouxe são muito importantes da gente pensar porque o curso ele se estrutura em plano de metodologias ativas e a produção bibliográfica é mais um desses procedimentos metodológicos e está inserido nessa rede que procura a participação do estudante nesse processo de ensino e aí quando a gente vê a pandemia a gente vê o advento das lives a gente vê muita gente dando aulas online a gente vê que existe uma diferença entre você estar trabalhando junto com o estudante tendo o estudante possibilitando esse encontro com o estudante tendo o estudante no centro do processo e é bem diferente de você oferecer apenas um conteúdo porque construir conhecimento pressupõe esses encontros acho que a sua fala ela traz bem marca bem isso como que pra gente construir esse conhecimento que a gente está construindo no curso como pra gente desenvolver metodologias ativas no curso é preciso que a gente tenha esses encontros né teve uma outra coisa que você trouxe Lucas que eu queria deixar assim bem marcada que é a questão da estrutura você falou você Mirella falou Tiago já falou assim o curso tem uma estrutura criada pra isso e eu acho que é importante falar que essa estrutura só é possível porque existe uma parceria UFBA ou AB existe um financiamento né a gente está num momento de desmanche da universidade a gente está num momento em que as verbas pra pesquisa nas artes de humanidade estão sendo cortadas e aí iniciativas como essas que a gente está relatando que a gente está trazendo conversando sobre ficam inviabilizadas porque se não fosse esse financiamento se não fosse essa política pública pra democratização de acesso pra expansão da educação à distância não é simplesmente né da produção de videoaulas simplesmente produzir videoaulas não é fazer educação à distância educação pressupõe diálogo educação pressupõe encontro educação pressupõe pesquisa e transformação e como esses financiamentos são fundamentais pra essa produção se não fosse o financiamento não tinha livro não tinha pesquisa bibliográfica não tinha produção bibliográfica não tinha como a gente está aqui hoje né conversando sobre isso então assim acho que dentro de uma universidade não existem áreas prioritárias né a universidade é um universo onde está sendo produzido conhecimento então não existem áreas que são mais importantes na produção de conhecimento do que as outras acho que é importante a gente marcar esse posicionamento nesse momento eu gostaria de marcar também dois aspectos aqui um da fala de Lucas sobre essa multireferencialidade que a gente exerce na no ensino aprendizagem no ensino à distância são visões são perspectivas são multiversos não é o que a gente está trabalhando o tempo inteiro é as diferenças os lugares de fala as diferentes realidades as diferentes visões as diferentes percepções de mundo experiências de vida tudo isso marca o o o o o o tônus do que é o ensino aprendizagem e isso a gente vê refletido e se reflete também nas produções nas metodologias em todos os tipos de área seja arte seja ciência seja qualquer uma delas no campo das artes é muito importante que a gente sempre pontue as diferenças as diferenças culturais do nosso povo o Brasil é um país imenso uma das produções bibliográficas esse ano de pandemia que foi realizado pelo EAD foi essa organização que eu fiz do livro Tópicos Especiais em Dança referências históricas da dança no Brasil de 1970 a 2020 trazendo uma abrangência de falas de diversos artistas de diferentes lugares do Brasil trazendo suas experiências e eles próprios escrevendo os seus processos criativos em relação às questões vitais da vida desses indivíduos desses artistas que tratam de questões como LGTB LGTB fobia acessibilidade sexismo machismo miséria falta de condições de trabalho todas as questões essenciais que nós temos que discutir enquanto povo enquanto cultura enquanto sociedade para que a gente tenha um país mais igualitário um país com menos diferenças a arte é fundamental e eu ensino a distância vai e leva para esses artistas de lá do interior do interior a possibilidade de formação para se transformarem em educadores e educarem outras crianças outros adolescentes outras pessoas abrangindo o Brasil inteiro então é um trabalho belíssimo esse livro foi um desafio muito grande de trazer a fala desses artistas de lugares tão diferentes com falas tão importantes então é isso a gente está a gente está na luta né da resistência por um país melhor e a educação é o único caminho Ótimo eu queria assim também comentar a partir da da provocação da fala de Lucas de Mirella e Bel que de algum modo complementaram essas questões que o Lucas propõe para a gente pensar sobretudo quando o Lucas fala dessa questão das redes que foram tecidas para dar conta também dessa dessa compreensão própria de um paradigma de produção de conhecimento dessa ideia de complementaridade complexidade de autoria autoria como alteria né como esse lugar também de encontro com o outro com o de senso com o diferente mas fico pensando também somado a isso nessa ideia das redes que eu eu entendo que essas redes também se constituem agora já reconhecendo né depois desses anos de inserção junto ao EAD dessa produção bibliográfica mas eu penso que essas redes elas vão se constituindo também como essa como uma possibilidade e até é uma possibilidade de uma aprendizagem coletiva também dessa docência universitária e dessa autoria no EAD porque se a gente pensar que muitos muitas muitos de nós é chegamos a ser o que estamos sendo como professores de dança dentro da universidade a partir de uma experiência de formação em sua maioria toda ela constituída na presença na presença física a gente vai entendendo também que essa a transposição para esse lugar do EAD é também esse outro exercício de aprender a fazer de uma outra forma e que essas redes vão se montando também como forma de descobrir esse lugar coletivamente né enquanto é grupo e alimentando esse projeto que é tão importante e como você mesmo Lucas e Bel também se alientaram e a professora Mirela né essa ideia dessa da função social do EAD e em que medida também ela se difere da própria da própria função social também de um curso de licenciatura presencial numa capital como Salvador é importante a gente pensar na interiorização do ensino do ensino superior em dança e essa função social que o EAD cumpre né se a gente olhar em termos históricos a Bahia ela tem um primeiro curso de dança que é o curso da nossa escola né que vem lá em 1957 ela só vem ter seu segundo curso de licenciatura em 2010 com a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia então há um hiato aí muito grande que por essa razão também e pela própria abrangência territorial do nosso estado a gente sabe que a formação em dança do ponto de vista universitário ficou durante muito tempo centrado na capital então a gente esse processo também de interiorização é um processo uma função social importante para dar conta inclusive de dispositivos legais que estão aí resistindo na perspectiva né de fortalecer a ideia da dança como um componente curricular obrigatório na educação base como isso é tão importante aí de dizer então é só para a gente pensar um pouco sobre essas questões que eu acho que elas são importantes de serem colocadas aqui nessa mesa e aí eu fico pensando só para finalizar essa minha fala também porque a gente tem falado muito dessa autoria né dos livros do EAD a gente pensar também a abrangência que os nossos livros tem para o campo de conhecimento da dança como um todo e aí eu estava num exercício aqui já olhando o livro que a gente escreve lá no início referenciais conceituais para a pedagogia da dança que além da versão física tem o e-book dele no repositório Ufiba e hoje ele tem um total de 525 visualizações né sendo que essas visualizações não se centram só no Brasil o Brasil é a maioria com 456 visualizações mas a gente tem visualizações nos Estados Unidos Suíça Rússia Alemanha e isso eu estou falando só de um livro do EAD ainda temos tantos outros então a importância também desse material que escorre do seu escopo inicial de ser um material didático e se constitui como esse material também que enreda esse tecido de produção de conhecimento em dança que parece ser também esse lugar que a mesa né faz questão de colocar também aqui para a gente conversar É importante da gente frisar que essas visualizações desses dados que ele está trazendo diz respeito não aos nossos estudantes que acessaram porque os nossos estudantes eles acessaram através de outra plataforma que é a plataforma do Moodle na qual eles estão cadastrados eles já receberam fisicamente o livro e tem a possibilidade de acessar para download na plataforma do Moodle ou seja essas visualizações que o Tiago está falando já é um público que escorre para além do público que está vinculado ao curso da EAD né o que é interessante da gente pensar porque são livros de dança feito por pessoas de dança falando sobre dança e sobre procedimentos de dança por mais que estejamos nos relacionando com outras áreas de conhecimento é importante dizer que esses livros são recheados de proposições de dança para além de textos acadêmicos em diálogos com outras áreas de conhecimento que a gente já faz também em outros contextos mas essa coleção de livros que a gente pode chamar assim essa coletânea de livros da EAD é um material preciosíssimo para pessoas por exemplo que estão no começo de suas formações desejando serem professores ou professoras de dança porque ali tem diversas proposições e procedimentos possíveis de serem avaliados retomados reprojetados reconfigurados em sala de aula então acho que é interessante pensar nisso muito bem colocado Lucas sim com certeza esses dados que o Thiago traz de número de acessos os nossos livros tem no mês passado a gente a gente recebeu o ranking do repositório URBA são mais de 1.200 acessos como o Thiago falou é Suíça Estados Unidos China Alemanha enfim são muitos países são acessos de muitos países não apenas do Brasil e é importante a gente pensar como que isso afeta o campo da dança como um todo acho que Lucas foi bem certeiro ao pontuar que não é só a produção ela não é não representa a democratização do acesso só ao interior da Bahia aos nossos estudantes que são o público alvo desse mas a partir do momento que essa produção está no repositório disponível para a comunidade como um todo né ela se torna acessível para todos que são interessados em dança para todos que estão interessados no conhecimento que é produzido no ambiente universitário que possibilita também as trocas entre universidades né a gente até meados de 2000 a gente tinha muito poucos cursos de dança muito poucos cursos de dança agora a gente tem né uma quantidade muito maior e esses livros eles possibilitam aproximação de currículos eles possibilitam aproximação de procedimentos então eles têm uma rede né eles tornam capilares né eles podem alimentar uma extensa rede de conexões que vão desde o campo acadêmico até o campo artístico né perpassando outras áreas afins né que também podem usufruir desse conhecimento é uma outra coisa que foi pontuada que eu gostaria de comentar é a necessidade da existência de vários formatos e de várias proposições de curso o EAD não substitui o presencial e o presencial também não substitui o EAD eu acho que é por isso que a gente está aqui hoje inclusive né pra gente identificar quais são as especificidades né de produzir conhecimento nesse curso nesse formato nessa proposição de educação que não substitui a presencial e também não é substituída por ela é só mais uma forma de levar o conhecimento da universidade à população já que ela é uma universidade pública e a função da universidade enquanto instituição pública é justamente atender a sociedade e não só não substitui Bel como se retroalimentam em alguma medida né porque depois quando esse material didático bibliográfico e didático que é produzido por a gente pra o curso do EAD ele se transforma em um material que é referencial básico pra os componentes do curso presencial a gente vê o quanto que isso está se retroalimentando porque o nosso curso presencial hoje na reforma que a gente está vivendo hoje tanto no currículo do diurno quanto no currículo do noturno esse material é utilizado como referencial referencial básico do programa de curso né então pra gente perceber como retorna pra o presencial retroalimentando a nossa própria produção no presencial e não substituindo um ao outro mas se retroalimentando né é super super importante isso que vocês trazem porque também né eu acho que é quando a gente começa a enxergar e aí a mesa foi tomando esse vetor né que a gente quando a gente começa a enxergar a produção bibliográfica do EAD para além da existência própria do curso do EAD o que é muito importante isso que está sendo trazido aqui né porque também eu acho que o conjunto de livros produzidos no EAD nesses últimos anos eles também representam uma uma grande amostra dos avanços epistemológicos próprios da dança em termos da produção de conhecimento sendo gerida né e produzida dentro do seu próprio campo né nesse sentido de também celebrar um amadurecimento próprio da pesquisa acadêmica artística em dança né e a importância desse desse indicativo eu acho que é bom a gente trazer mas ainda dando um passo atrás né falando sobre os jeitos de escrever no 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 EAD especificamente eu acho que o Lucas teve trouxe uma uma reflexão né importante no sentido da gente também foi descobrindo na autoria desses livros uma forma de diminuir a distância como estudante e isso é super importante porque os nossos aí a gente vê como o ensino EAD é uma engrenagem complexa na qual os livros é uma parte mas que tem toda uma trança né que enreda para dar conta disso porque quando a gente pensa por exemplo que o livro é uma grande estratégia de diminuir o abandono e a evasão própria do EAD no sentido de como você convoca esse estudante a estar a sentir prazer na aprendizagem né a partir do contato com aqueles com esses livros isso eu acho que é uma coisa que é importante da gente marcar né dessa forma de escrever que também é um convite de permanência é um convite de descoberta e um convite de se reconhecer também nesse livro por isso que eu acho que comecei falando mesmo desse reconhecimento de pensar quando a gente para 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 poder pelo menos eu quando eu paro para pensar nessa grande aprendizagem do processo do EAD tanto na escrita dos livros quanto na própria ação docente é esse reconhecimento da experiência em dança como essa categoria expansão né que é muita coisa são muitas as experiências são inúmeras e como é que os nossos livros também se deixam abertos para que essas experiências se encontrem com aquilo que está posto ali se reconheçam também dentro do curso acho que isso é importante também de registrar e esse brincamento epistemológico metodológico né do curso com a sua produção também é um fator de democratização né medida que a gente atende a 33 municípios né a gente atende a 4 polos mas nossos estudantes são oriundos de 33 municípios e esses estudantes recebem o livro recebem o livro impresso que o polo dentro né dessa proposição de educação em distância da gente serve justamente para possibilitar aquele estudante que não tem um acesso a banda larga que não tem um acesso a internet né tão fácil lá onde ele mora né o polo vai dar esse apoio para que esse estudante possa acessar só que nesse contexto de pandemia não tem polo mas tem livro né os nossos estudantes chegam no final do curso com uma pequena biblioteca que vai servir de apoio para atividades profissionais e para futuros bolos acadêmicos que eles possam querer trilhar então ele é o livro ele está implicado com toda a proposta pedagógica do curso não apenas no fato de existir no fato de ser livro mas também em toda sua estrutura de escrita e todas as maneiras pelas quais ele é pensado e materializado gente eu acho que a gente está chegando no momento de fechar essa conversa né eu quero parabenizar Tiago por ter proposto esse formato tão dinâmico tão diferente que acho que é a cara do curso acho que nosso curso tem essa proposta de estar trazendo de estar experimentando novos formatos então acho que pra gente foi uma roda de conversa muito enriquecedora espero que tenha sido tão enriquecedor pra quem assistiu pra quem está assistindo quanto foi pra gente né agradeço muito a vocês por estarmos juntos aqui hoje agradeço a Universidade Federal da Bahia pela iniciativa desse congresso incrível e abro aqui pra cada fazer suas considerações finais eu queria te agradecer também pela proposição e pelo convite acho que esta mesa é super importante porque ela cumpre com algumas funções sociais a primeira delas é essa o fortalecimento desse congresso UFBA que a gente sabe da importância dele nesse tempo de pandemia pra mostrar a nossa sociedade civil que a Universidade Federal da Bahia ela está acesa ela está tecendo ela está pulsando acho que isso é super importante e também se a gente pensar eu também como membro do NDE da Licenciatura em Dança e AD acho que é mais uma oportunidade da gente se encontrar pra refletir sobre o nosso curso então essa é uma conversa que também promove atravessamentos tanto do ponto de vista das reflexões em torno do curso e da nossa própria experiência como docente então também agradecer a vocês pela aprendizagem e agradecer a Lucas e Mirella pela oportunidade de mais uma vez escutá-los e de aprender tanto com vocês todos e todas e todos que são colegas tão queridos obrigado pra gente finalizar também agradecer a vocês por essa oportunidade de conversa e de partilha aqui nessa roda de diálogos agradecer a todas as pessoas que estão assistindo a gente nesse momento também que de alguma forma estão partilhando com a gente dessa comunicação dizer que essa essa mesa ela vai ficar disponível aqui no site do congresso da UFBA e que vocês vão ter oportunidade também de interagir com a gente a partir dos comentários de vocês e a gente com certeza vai estar retomando aqui pra poder dar uma olhada no que vocês acharam em relação a esse bate-papo e dizer também que a gente está aberto pra outras conversas e outros diálogos no sentido de que a gente sabe que de alguma forma a gente está inaugurando também um certo pensamento de proposições pedagógicas nas artes no Brasil porque a gente ainda tem poucos cursos EAD em artes no Brasil então de alguma forma também se colocar aberto pra possibilitar outros diálogos com outras instituições e outros contextos que desejem também aprofundar essa conversa com a gente então muito obrigado e até a próxima eu agradeço aos colegas por essa conversa tão gostosa tão rica tão bacana agradecer a Bel pelo convite e agradecer a Ufiba a equipe que está organizando mais uma vez o congresso virtual tão importante pra que a gente continue levando os nossos os nossos desejos adiante de estar trocando sempre e agradeço a todos que estão assistindo e que estiveram com a gente nesse bate-papo e Obrigado.